Gente, olha essas nuvens, Deus me livre gente, chuva abençoada Vai chover muito gente, mas tá uma nuvem de dilúvio, uma nuvem forte pra encher mesmo hein Essa é uma nuvem de dilúvio, olha, a bandeira tá carregada Olha que céu mais carregado gente, olha isso Olha aquilo ali em cima, olha Olha como é que tá essas nuvens, muito carregada gente Essa nuvem tá bem carregada, olha isso, olha isso, impressionante gente Impressionante Esse céu tá bem carregado Os relâmpos começaram Tá bem carregado Nossa, o clima tá tenso gente O clima tá tenso Olha isso O clima tá tenso gente o clima тол o clima tá tenso Software e e Obrigado.